Fala galera, sejam bem-vindos a mais um react de Animal Vault Battle Simulator E hoje com o desafio mais impossível que eu já trouxe nesse canal Olha isso cara, pra começar já tem um monte de spin automático Mano, depois um super triturador gigantesco giratório Depois disso mano, outro spin automático Um vem de baixo, outro vem de cima E olha o rindo rindo Depois lâminas giratórias Mano, o desafio mais impossível que eu já vi Ninguém vai conseguir vencer isso Só se for uma unidade pequenininha e rápida O demônio não passa nunca, ou vai passar? Se bem que as armadilhas não são tão fortes Elas perfuram, mas não matam de vez Então talvez as unidades tem chance hein Mano, olha essa lâmina velho Pelo jeito só vai vir unidades do jogo mesmo Que são unidades mais fracas Vamos ver cara, vamos ver se alguém vai conseguir chegar no javali E vencer o desafio Deixa o like, se inscreve no canal Bora deixar 3 mil likes pra continuar esses vídeos Mano, até agora ninguém Vamos lá, Dino de Nurbívoro e Macacões Ó, grandão já leva nas costas Se não morrer, leva nas costas Olha isso cara Cara, a mais mortal até agora tá sendo a lâmina giratória do final Ó, os espinhos às vezes nem acertam na unidade Olha, consegui! Jogou de longe, vitória Vitória, mas se lascou Ah não, ah não conseguiu vitória ainda não Tem que derrubar o Totem Agora, vitória do macacão com super arpão Bom demais amigão Primeira vitória Então o desafio não é tão impossível assim igual eu achava Mano, se o cara da lança chegar até lá no final Ele consegue Ih, mas ele é muito fraquinho Os três tem chance de ganhar Vai por cima! Olha, imagina ele conseguir por cima Olha a barrigona dele, vai furar a barrigona Se esse daí chegar até perto das lâminas Ele joga o super cajado e consegue vencer Olha lá, foi consegui! Vai cara! Acertou o porco Agora tem que acertar o Totem Mas se lascou, velho Realmente as lâminas giratórias estão sendo decisivas Alossauro, espinossauro e aranhona Bora torcer pra aranhona Ih, mas já se lascou Aranhona, espino na frente Mano, a aranha vai chegar porque ela é rapidona e pequenininha Ih, mas a lâminas giratórias pegou? Vamos espino, só falta você Ai, levou no pescoço Hum, levou de novo Levou de novo Levou de novo Caraca! Mano, eu jogo mil reais que a Titanoboa não chega até o final Ela é tão compridona que nas lâminas giratórias De qualquer jeito vão pegar ela Só que até lá nas lâminas giratórias A chance dela chegar é muito grande Ó, os espinhos automáticos nem acertam Agora as lâminas giratórias Acabam com ela Cabritão, tigre, estegossauro Bora lá estegossauro, seu gordão O tigre é rapidão, ó O tigre tem uma chance gigantesca de chegar até o final Passou no primeiro Pulou Passou no segundo Vai chegar no javali Vai eliminar o javali Só ele chegou O cabritão se lascou no meio do caminho Que isso, mano? O javali matou o tigre O java... Não, tigre, corre O tigre matou o javali Eba, o javali tá vivo ainda Tigre, vai levar lá nas costas, rapaz O que você tá fazendo, mano? O que você tá fazendo, mano? O que é isso? Ué, tigre, tá rebolando? Não vai dar conta de vencer? O javali tá só observando O javali também é um besta Por que que não ataca o tigre? Vitória do tigre Agora é só eliminar o javali E é GG Easy Vitória, hein? Boa demais, tigre amigão Agora, animais do oceano Começando com o tubarão branco Com a... A piranha, que não é do oceano É dos rios E com a orca assassina Ó E a orca assassina E a orca assassina Essa, mano Levar Mano, mas ela não morreu dos espinhos, hein? T-rex, macacão E dino com rabo de marreta Cara, o que tem mais chance aqui é o macacão O T-rex Acho que não vai passar dos espinhos, não Mano, ó lá E t-rex Ih, t-rex Eliminado Dino dino com rabo de marreta Vai ser eliminado também Olha, passou, mano Ih, mas... Irmão verde do Velociraptor Hipopótamo E o nosso dinossauro com o nome esquisitão Dar charalodontos Alguma coisa assim Ó, ele já se lascou, irmãozinho Ih, tá vivo ainda? Morreu Hipo, hipo, gordão Vai conseguir passar Ó Vai levando a lâmina Como sempre, né, cara? A lâmina giratória tá mitando E o nosso dar charalodontos Mano, não acredito que eu decorei o nome desse cara Vai se lascar nos espinhos automáticos Mano, não tem como Olha isso Ele ficou preso, velho Agora, o nosso macaco rei Gorilão O nosso gorosão Que tá ficando pra trás Ih, tá dormindo? A Celena tá com medo, mano? Ó, esse eu acho que vai passar aí E vai se lascar nas lâminas Passou na sorte Ô, louco, mano Passou na sorte Ih, vai morrer Morreu Tá morto Amiguinha, morreu Ele tá vivo Tá na cabeça do javilizão Nossa, sua bancada Vem aqui Derruba Vitória Nossa, o gorilão O gorô Ganhou dali O próximo desafio É muito diferentão Porque eu nunca trouxe Passarelas giratórias Mano, no final tem o nosso javalizão Inofensivo Um punho giratório Espinhos pro punho jogar E furar eles Mas isso daqui é novidade, cara Olha isso Plataforma giratória Será que vai acontecer? Começa com o Batman Dino Dino Tudo modificado E o outro Batman Olha isso Eles perdem o equilíbrio Isso é novo Gostei demais Olha que legal Eles perdem o equilíbrio E caem, velho Só sobrou o nosso Batman Vai, vai, vai lá Nossa Por muito pouco O nosso terceiro participante Terceiro a passar Quase que ele venceu Vamos lá, amigões Ai, ai, ai Quer ver que o Carnificino vai ganhar? Nossa, esse amigão V no branco Eu esqueci o nome dele Toda vez que vocês me falam o nome dele Eu esqueço Tropeçou também de B Só porque eu não sei o nome O que que eu falei? Que ia ganhar o Carnificino Ele vai vencer esse negócio, cara Ai, o Venom derrubou ele O Venom Eliminou o próprio amigão Ó Mano, quer saber? Ninguém vai vencer esse desafio Olha o leão Que legal Nossa, o tamanho da aranha Vai ler um É um tigre Com corpo de leão Um leão com corpo de tigre Olha o jacarezão Ih, aranha Tinha que ter tirado essa porta pra aranha, mano A aranha não vai passar nunca Vamos lá, Cartoon Cat, Cartoon Dog Amigão que eu esqueci o nome E o Bunzo Boni Toda vez que eu falar que eu não sei o nome de algum personagem Comentem aqui embaixo Que eu vou ficar sabendo E vou comentar certo nos próximos vídeos Comente o nome dos personagens que eu falar errado E dos que eu não souber Pra mim é só o Cartoon Cat E o Bunzo Boni eu tenho certeza, né? Levou Levou Passou Magrão Ai Levou Olha, ele não morreu O Bunzo Boni é mito? Ele não morreu Ih, ficou preso o cabelo A orenha A orenha ficou presa Olha a orenha Passou Levou Agora já era também Não tem como sobreviver a uma queda dessa E tá viva ainda Que isso, Bunzo Boni Que vida infinita Mas B se caiu também Demogorgon Carinha do Tebis E outro bicho Modificado Ih, Demogorgon Ih, carinha do Tebis Ih, bicho gordão E aí, bicho gordão Vai conseguir passar? Olha, tem um cachorrinho ali Tem um cachorrinho Salsicha E aí, cachorrinho de salsicha Não Adeus, salsicha Mario, Bowser Ó, e o Luigi Cara, esses três, hein Eu falo que nenhum ganha Eles são tudo tontos, ó Eles não tem equilíbrio nenhum Olha o Bowser, mano Olha o Bowser Olha o Luigi Mais rápido ainda Vamos, Bowser Levanta, cara Levou Levou Mano Cara, quer ver que ninguém vai conseguir vencer? Bowser caiu E o Mario tá Serelepo ali Caiu também Nossa Godzilla gigantesco Olha, ele chega a travar A passarela, mano Vamos, mano Elebrou Vitória do Godzilla Primeiro também Não precisava passar pelo punho Vitória do Godzilla Apelão Monte 1 Monte 2 E Monte 3, hein Galera, é o seguinte, ó Bora aproveitar essa armadilha giratória Pra gente comentar a nossa palavra secreta Eu sempre falo pra vocês comentarem a palavra secreta Que é pra eu saber se vocês assistiram o vídeo até o meio, até o final E daí eu vou saber que você é um inscrito maneirão E vou deixar um super coração no seu comentário Comente embaixo nos comentários Armadilha giratória Então a nossa palavra secreta é Armadilha giratória Comente aí que você vai ganhar um coração Lá vai o nosso Mickey da Deep Web O outro Mickey Saitama E o Homem-Aranha É o Homem-Aranha Meu Deus Não, mano Você chegou do lado do Javali Como que não ganhou, velho Vamos, Homem-Aranha Que não é o Homem-Aranha Realmente só o Godzilla Apelão que conseguiu Olha o Titã, mano Olha o tamanho do Titã Ah, não O Titã vai cair, mano Levantou Como que ele levantou Nossa Nossa Deu socão Eliminou o Javali Mas não foi vitória Porque ele não eliminou o Totem Pra finalizar esse desafio Kissy Missy Kissy Missy Huggy Ang E Huggy Ang Mano, olha esse Huggy Ang, cara Olha Eles vão vencer Eles vão vencer, mano Boa demais Isso Todos caíram Só sobrou o Huggy Ang Compridão Vitória Bora pro próximo desafio Bora pro último desafio Começando com o Senhor Ogro O Demônio Ó A primeira armadilha é uma bolota cheia de espinho Olha que legal Eliminou o Demônio e tem o Flagela ali no final Daí tem uma lâmina giratória E aqui espinhos automáticos Espinhos automáticos Mano Mais um desafio que vai ser muito difícil Olha o Azubabão Que bonito que fizeram o Azubabão Azubabão, o Monstro Rosa e o Monstro Verde Azubabão, você precisa dar um grande pulão Não deu um grande pulão Olha o tênis dele E levou no Cabeção Eliminado Monstro Verde Boa, Monstro Verde Vai conseguir vencer Vitória do Monstro Verde Luigi Carinha do Roblox Nossa, que massa É uma mistura de Mami Long Legs Com o Monstro Rosa Ou é Monstro Roxo Ó Foi eliminado Luigi Luigi não vai conseguir levantar, mano Carinha do Roblox Uma perna só É muito bom, velho Vitória do Luigi Olha o ZangYang grudado Levou Nossa Olha, ajudou no pulo Passou Ela ajudou o Devogorgon a passar Cara, eu queria que o ZangYang grudado ganhasse Mas eles são muito atrapalhados Muito atrapalhados Levaram Levaram feio, mano Galera, não esqueça Deixa o like Se inscreve no canal Comente a nossa palavra secreta Que eu falei no meio do vídeo Agora há pouco ali atrás eu falei, hein E bora deixar 3 mil likes Pra eu continuar com esses reacts madeirões Com armadilhas De eliminar dinossauros E unidades modificadas E outros animais também Deixa 3 mil likes Vitória do nosso Rino Rino Bob Esponja Monstro Verde Levou o Monstro Verde O Plankton lá atrás E o Lula Molusco Levou o Bob Esponja Vai cair na armadilha Se lascou Ó Todos eliminados Nossos amigos de todos os vídeos Os nossos tartarugas ninjas ruins Ó, ruins e azarados Um já levou Levou O outro levou Agora é hora do pulo Passaram pela lâmina Agora é hora do pulo Eles não tem pulo Sem chances para os tartarugas ninja Mickey Pateta E Pato Donald Levou Mano Essa bolota Ela tem 4, 5 estágios Ó Levaram também Pato Donald Só falta você Ó, levou Nossa Escapou Tô sentindo que ele vai ser triturado Mano Passou Eliminada Galera, seguinte Se você gostou desse vídeo Deixa o like Se inscreva no canal Bora bater a meta De 3 mil likes Para continuar com esses vídeos De React Maneirão Bora ver os últimos desafiantes O Cabritão O Tigre E os 3 chegaram com vitória Valeu e tchau Tchau